E aí galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui com o Pioneer DHX1880B. Esse Pioneer aqui, primeiro de tudo, ele pega controle de longa distância, o que vai influenciar muito no seu sistema de som aí, tanto faz ser no carro como em reboque, ele vai dar uma boa qualidade em som, certo? Essa função é muito importante, a função do controle, beleza? Ele tem um sistema aqui nele, que geralmente são os sistemas mais antigos que tem, que são quatro optias RCA, que tem, aqui como vocês podem ver, são duas para sistema grave, que é o sub, e são duas para sistema comum, que são os outros aulas falantes. Aqui se você ligar em um taramps ou um power assist aqui, não precisa fazer a regulagem lá na frente, aí atrás aí já dá para colocar separado. Separado, ok? Esse, esse, mais uma coisa aqui, ele tem todas as configurações aqui na frente, de áudio, sistema, mix-tragem, tem várias funções aqui, certo? Você sabendo usar, ele vai render uma boa qualidade de sonora aqui, certo? O volume que vocês podem ver, vai até o 62, o que para um som, dá uma qualidade pancada aí, viu? Você pode usar tranquilo aí, que som com qualidade vai ter. Agora vai da birra também do sistema que você vai usar, né? Você é com moda, você é só o fone comum, mas a saída de som aqui dele é muito boa. Eu vou mostrar aqui a regulagem de áudio, ó. Vocês podem ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São sete, são sete, é para que o certo nem já é repetido. São sete configurações só de áudio, galera. Só as configurações comuns. Aqui é para mudar as partes, como você sabe. Aqui não precisa falar não, certo? O mais importante é que ele é muito bom, viu? Ok? Qualquer dúvida que você tiver aí, tá bom? Poste nos comentários, tá bom? Valeu!